Ele dá ao presidente um clube dentro do prazo improrrogável de três dias encaminhar a comissão para exagerar os falecidos. O artigo 50 do regimento. Essa interpretação está perfeita para o senhor governador do que pede que o homem decide mensagem extraordinária durante esses três dias. Mais na frente, no artigo 98 do regimento, ele também diz, serão alçados no plenário, que é maior do que o ato do presidente, escritos, discutidos e votados o regimento que solicitem, inciso 4, neste artigo, preferência para a discussão de matéria ou redução de tertício regimental. O tertício é esse tempo, esses treinícios que estão. Aí também verificamos o que estabelece o artigo, o parágrafo primeiro e o parágrafo terceiro no mesmo artigo. Que vai ficar uma vez. Uma vez, esse exemplo, o parágrafo primeiro, de discutir-se, ao contrário, todos foram discutidos aqui, manifeste qualquer governador a intenção de discutir, foram discutidos, serão os regimentos encaminhados ao dia da sessão seguinte. Ponto. Não, fez uma vírgula. Aí traz, salse, catar, de requerimento e regime do gesso. Que serão encaminhados ao dia da mesma sessão. Presidente, não estou aqui, botando tudo ela abaixo e recebendo o artigo para fazer. Além desses artigos livres aqui do requerimento, ainda tem um ato, um ato da Comissão de Obras e Serviços, que eu também desconhecia. Como todos aqui me estão lembrados, que a Comissão sempre diz lá, a sexta-feira, porque nós não houvemos uma emenda com a Alta Federal, mas o que especifica aqui, é que essa mesma Comissão, esse mesmo ato, diz bem como a segunda-feira, que realizaram as sessões. E o parecer jurídico na casa. No começo, ao lado da mesa, em compreensão, dentro desse âmbito de matéria, vista aqui no nosso redor, para qualquer presidente que estivesse. Qualquer presidente. A matéria é importante, a discussão desse projeto? Sim. Nós não sabemos que é um dos projetos que vamos discutir para aprovação. Foi lido, o expediente, tudo aquilo que entrou. Mas, às vezes, com recesso, vamos ter que tirar alguma coisa e botar aquilo que eu achar a presidência e a mesa que não possa acontecer. Isso foi essa justificativa, porque, para não parecer que isso eu recebi por um goleiro abaixo que estou fazendo não. Se não tivesse nenhum regimento, dificilmente eu tomaria essa posição. Eu tomaria o meu pedido. Se tivesse só o artigo 50, agora me diria que eu discutiria isso com o nível do prefeito, exatamente o que não verificando que poderíamos ter essa extraordinária de acordo com o artigo 50, respeitar essa situação. Mas, eu acho que o artigo 98, isso é específico, que preenche essa situação. Portanto, eu quero só dar esse ato de esclarecimento. Inclusive, não de situação, que nós ficamos aqui mais, não mais o que é a história da coordenação de trans, em São Paulo, não de ruas, e em Menosão. Isso, principalmente, o foco principal foi no artigo 12 e 13 da alteração dessa lei.